Tem o título de emancipado é porque ele quer ter autonomia, ele quer ter as suas próprias condições de gerir os seus recursos, dar sustentabilidade ao seu povo, não haver dependência de qualquer outro município. Quando o Pacajus foi emancipado há 79 anos atrás, a ideia central daqueles que na época favoreceram esse ato foi justamente dar punição ao município a sobreviver e dar dignidade a todos aqueles que estão vivendo e estão morando no município. No ano passado nós comemoramos 78 anos de Pacajus. Nós assumimos uma gestão com muitas dificuldades. Essa condição de ser emancipado, ela não foi nos dada no sentido de estarmos com condições de dar sustentação ao município. Todos sabem que nós enfrentamos durante o ano passado até agora grandes dificuldades, mas com muita vontade de trabalhar junto com secretários e vereadores, nós destravamos grandes batalhas e vencemos muitas delas. As outras ainda não. É verdade que existem outros desafios, mas no sentido de dar essa emancipação ao Pacajus, essa condição, sobretudo financeira, e fazer o que ninguém tem de parar de fazer, que é tirar o município de preços. Porque existe um preço muito alto. É deixar de fazer algumas coisas no município de Rio de Janeiro, para que o nome do município, do estado e do Brasil, possa estar limpo para os próximos investimentos nacionais, federais. Ninguém tem ritorais como nós, que estamos aqui hoje, de enfrentar e fazer o que tem de ser feito. De não colocar para debaixo do tapete os problemas que foram colocados durante tantos anos atrás. Nós não vamos fazer isso. Nós enfrentamos de frente os grandes problemas. E não temos medo da crítica, porque nós estamos pensando no futuro de Pacajus. E não dá para pensar em futuro sem consertar as questões básicas do município. Hoje, presidente Arindo Santos, você sabe que hoje o aposentado, o funcionário que se quiser aposentar, pode se aposentar. Porque a dívida está sendo sanada. Quase 10 milhões de reais foram tirados do fundo de previdência próprio do município, com o direito do trabalhador do servidor municipal. E nós, com coragem, fizemos o parcelamento com o fundo e estamos pagando 100 mil reais todo mês. Nós, devolvendo aquilo que é do servidor público, nós nunca nos furtamos de dialogar com o servidor público, com os funcionários. Reajustando o salário do magistério, quando preciso foi, dialogando e reajustando. Salário de agosto de categoria, como o agente de anemias, agente de aguarda, como o agente de saúde. Nunca nos furtamos de ter uma política transparente para o servidor. Quando a APOC veio a conversar conosco para regularizarmos o salário dos funcionários, mas com muita transparência, secretário Guerra, abrimos os nomes e você nos pode ser ali com os técnicos e dizer o que tem que ser feito. Nós nunca nos furtamos, escondemos qualquer número com medo de qualquer outra coisa. Pelo contrário, sempre fomos transparentes. A coragem de dizer não foi uma posição sempre firme do nosso governo para que o governo pudesse caminhar bem. E não dizer sim, também estamos ali presentes para beneficiar o funcionário público. Um governo municipal, uma cidade, ela não sobrevive com mentiras. Nós assumimos o município e ele disse que está tudo bem, tinha 35 milhões de dívidas para a gente assumir. E nós estamos assumindo todas elas. E eu volto a dizer, nós não vamos ser um governo que bota para debaixo do tapete os problemas. Vamos nos enfrentar de frente. Nem que as críticas desonestas das altas oposição que sempre fizeram mal com o Cajus, venham sobre nós. Mas nós vamos seguir em frente e cuidar desse município com verdade e com sinceridade. Não vamos nos furtar em nenhum momento de fazer e dar as prioridades. Hoje nós temos as prioridades do município de Pacajus. A saúde é a prioridade. A educação é a maior prioridade. A geração de emprego é a maior prioridade. A segurança é a maior prioridade. E nós não vamos nos furtar em fazer todos os investimentos necessários direcionados para essas quatro áreas. E vocês vão ver, com o apoio de vocês e do povo de Pacajus, nós vamos conseguir no final do nosso mandato dar uma resposta positiva ao povo de Pacajus. Eu não tenho dúvida disso. Foi na imprensa assinada no município. Hoje nós podemos apresentar a vocês, porque eu não tive a oportunidade de apresentar antes, essas quatro máquinas aí que conquistamos o nosso governo junto ao governo federal para cuidar das estradas do nosso município, para combater a seca que o Ceará está vivendo. Nós conquistamos essas máquinas junto ao governo federal. São cinco máquinas. Já estão aí quatro máquinas. Mais de dois milhões de reais de investimento do governo federal. O município de Pacajus tem crédito agora para fazer isso. Antes não tinha crédito nenhum. Nós conseguimos muitos recursos na educação. E estão sendo licitadas as creches. São três creches que estão sendo licitadas. Estão sendo licitadas as escolas. Estão sendo licitadas as quadras cobertas. Na policial vai ter a quadra coberta. Na base vai ter outra quadra coberta. No Zalão Nogueira vai ter uma cobertura de quadra. No Zalão Nogueira vai ter outra cobertura de quadra. No Coatau vai ter uma creche. No Bancoeia também. Duas escolas, uma de duas salas, uma de seis salas. Uma no Coatau e uma no Nouveia Parque. Conquistas novas desse governo. Nunca, na história de Pacajus, houve tanto investimento pelo único governo. São mais de 19 bilhões arrecadados pelo Pacajus. Mas nós estamos trabalhando ainda na saúde. Nós estamos aí licitando hoje. A 19 e hoje está sendo licitado quatro portos de saúde. Quase dois milhões de reais de investimento nesse porto de saúde. Tivemos problemas no passado, mas todas elas estão aí, em andamento. Mas são seis obras de reforma do porto de saúde. Estamos licitando. Estamos licitando as fotos da cidade. E eu tenho certeza que em breve no próximo ano estaremos entregando isso para o povo de Pacajus. Mas vamos licitar agora ainda essa semana. Dez veículos, sete veículos pequenos, autonômicos, com três utilitários. Para que a gente possa dar qualidade no atendimento ao nosso povo, às secretarias. E vamos diminuir os calos alugados para a cidade e para o município. São investimentos, arrecadação em um ano de governo nunca visto antes no município. Agora é muito fácil a oposição desonesta, que mente, que fofoca todos os dias, querendo descredibilizar esse governo. Descredibilizar o nosso secretariado. Descredibilizar essa cama que tem sido honesta, que não tem sido vendida, que tem uma ticha do meu lado para lutar contra essas amazenas de 20 anos atrás. Nós estamos firmes e vocês podem ter a mesma certeza que nós vamos continuar trabalhando de cabeça erguida para mudar a história de Pacajus. E nós vamos conseguir. Ninguém vai nos fazer desistir. Existe um trabalho, uma maquinação grande além do Santos para distribuir o nosso governo. Mas as obras se seguirão e mostrarão o que nós estamos fazendo e estamos no caminho certo. O povo de Pacajus pode ter certeza. Em nenhum momento da história de Pacajus, para o município de Riojo, em nenhum momento de ver o que vive hoje. As contas em dia, o nome do município em dia e os recursos chegando. Nós vamos conseguir licitar eles a tempo, para ter a final do nosso mandato. Tudo está bem e o povo está recebendo essas obras. Eu tenho essa certeza. E eu falo para a juventude que está aqui hoje, que é muito desejosa que as coisas aconteçam. A juventude que nos trouxe a poder, a juventude que nos foi a município de estar aqui hoje. É para vocês que eu falo também, alunos. Porque eu tenho certeza que vocês verão o resultado da nossa gestão no futuro. Porque ninguém faz, ninguém constrói uma casa, ninguém constrói uma casa, se não fizer bases sólidas. E nós não tínhamos bases sólidas. Não tínhamos base nenhuma. Mas hoje, o secretário Eduardo Robson, nossa, essa convicção, Paulo da Cavalaria, que nós estamos no caminho certo. Por aí, não sendo aqui, está me lembrando que são muitas coisas. Por juventude aí, nós estamos atraindo uma das maiores empresas de gente de empresa do Brasil, que é a IP. Eu fiz a visita, essa semana, na cidade de Amparo, no estado de São Paulo, justamente para garantir que ela veio para Apacajus. Ela vai se instalar no município, gerando centenas de empregos para o nosso jovem, o nosso emprego de Apacajus. No primeiro, no nosso, nós já conseguimos duas empresas para Apacajus. A segunda é a Forteleve. E aqui, mais um detalhe, não saiu recursos do município para comprar terreno. Nós fizemos uma parceria e comprou o terreno para a própria empresa. Isso é uma virtude do nosso município. Porque muitas vezes o município só vence o terreno. mas nós conseguimos a articulação que o município foi e trouxemos a empresa para Apacajus. Ontem, nós tivemos, lá no Apacajus, secretário Laura, tem um diário importantíssimo para a cidade de Apacajus, no sentido de trazer uma universidade para cá. É a Vale do Cajum. Vai estar em Apacajus, se Deus quiser. Universidade para dar condição à nossa juventude a estudar aqui em Apacajus. Nós estamos ampliando de forma significativa as condições de atendimento à juventude que quer fazer ensino superior. Isso é muito importante. Nós vamos conseguir, secretário, o que está me falando aqui, a UTI imóvel para o nosso município, para a Serena do Governo do Estado. Ela vai chegar, muito bem, com o deputado Ronaldo Martins. Nós vamos conseguir mudar a história. Estamos trabalhando nas prioridades. E nós não estamos maquiando nada. Não temos medo de nada. As nossas coisas são transparentes. Nós não temos problema com nada. Não estamos salvando ninguém. Não estamos sendo desonestes. Estamos trabalhando. Isso é o nosso papel. Estamos plantando as sementes. Existe um tempo dessa semente no reino de Aster. Esse tempo é o tempo que nós temos que esperar. Mas para um pacagismo forte, sono, cheio de progresso, o que tem que ser feito, tem que ser feito, o que nós vamos fazer. Porque é assim, na unidade, na socialidade, que nós vamos conseguir transformar esse município. eu não tenho conta disso.